Tem uma questão boa aqui no grupo do Telegram, você já tiveram ideia ou alguma proposta de fazer um show em holograma dos Mamonas? A gente já tem uma autorização inclusive, não dos Mamonas, mas eu autorizei há uns dois, três anos atrás, em The Mall Shine Brasil, a desenvolver um holograma do Dinho inclusive com parceria com a Rede Record, para desenvolver um holograma dele, porque o bispo ele já tinha esse projeto de fazer holograma dele para várias igrejas, para estar em várias igrejas, várias partes do mundo junto, e um das pessoas que na época pediram, que a gente estava no projeto lá com eles, eles pediram para desenvolver, assim como a gente também eu fiz uma parceria com a Fictri, que é uma empresa da Bia, que fez a Bia do Bradesco, eles estão desenvolvendo a voz, tudinho, que, não dá um spoiler aqui, a gente pensa em fazer com que ele apresente a entrada do filme, inteligência artificial, e com holograma, então é assim, é uma coisa assim, a gente está vendo como que está caminhando isso, já estamos trabalhando isso há um ano e meio, tá, e é uma coisa super positiva, a gente, e é em três, meu, é muito louco, é uma coisa assim, é bem surreal, eu vi algumas, algumas cenas que quando me mandaram, eu falei, meu, e a voz, eles desenvolveram a Bia do Bradesco, que são foda, o pessoal da Fictri, e eles estão trabalhando arduamente já há uns oito meses nesse projeto, para desenvolver a voz do Dinho, para que tenha a possibilidade de você fazer o que está fazendo com a gente, com a voz do Dinho. Nossa. Ah, é louco, os caras, meu, eles viajam assim, mas os caras são, são top. Tu viu uma prévia já de alguma coisinha? Porra, cara, eu vi de artistas aí, que do Tim Maia, estão fazendo de várias pessoas assim, e, não, é surreal, você fala, meu, como é que pode? E existe, existe a possibilidade de, agora o holograma é uma coisa que é muito real, porque você vê o cara aqui, interagindo contigo, você tira foto com o cara, no futuro próximo, não vai ter aqueles banners, né, vai ser o holograma mesmo.